Fala aí meus queridos, eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo como vocês estão. Hoje nós iremos fazer mais algumas descobertinhas interessantes de Elden Ring. Vamos falar aqui de mais coisinhas que muito possivelmente você não sabia sobre este jogo maravilhoso que sempre tem mais coisas pra gente comentar. Então antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça já de deixar aquele seu like pra ajudar, se inscreve no canal, puxa seu banquinho e vem comigo pro vídeo. Uma coisa ali que a gente tem e é algo que faz parte do jogo são os talismãs. Mas os talismãs, embora eles tenham propriedades mágicas, o porquê que eles têm essas propriedades? Da onde será que eles vieram? Então a gente tem meio que uma pista interessante de como mais ou menos esses talismãs conseguem propriedades mágicas e como eles acabam sendo algo importante. Isso porque o Sekiro Dub descobriu ali nos arquivos do jogo da versão 1.0 de Elden Ring, que é a versão bem crua do jogo, que pouquíssimo a gente conseguiu jogar, ela é bem diferente inclusive da versão final de Elden Ring. Ele descobriu que imagens de livros ali, e esses livros, eles estavam sempre ali sendo fechados ou de certa forma ali envolvidos junto com os talismãs. É como se os talismãs fossem uma proteção pra esses livros. Então, talvez o poder mágico dos talismãs venha justamente desses livros, porque a gente sabe que esses livros, tomos e etc, que a gente tem no próprio jogo, eles dão e a gente descobre, aprende magias novas graças a eles. Então, essa magia pode passar, de certa forma, pro talismã através do livro, ou os talismãs, eles já são poderosos, eles servem justamente pra proteger o livro. O fato é que a gente entende um pouquinho como é a usabilidade desses talismãs antes da gente utilizá-los pra apenas conseguir força ou conseguir algum atributo que venha desses talismãs. É muito interessante, pena que isso não veio na versão final, né? Isso ficou nos arquivos do jogo, mas a gente sabe mais ou menos como esses talismãs eram utilizados dentro de Elder Ring, e é muito interessante ver isso. É inegável o fato de que as cinzas que a gente mais usa no jogo, que ficou mais popular, é a Mímica, onde ela pode assimilar e imitar simplesmente o nosso personagem, é como se fossem dois personagens nossos lutando. Mesmo apesar dos nerfs que ela sofreu, ela continua extremamente poderosa e útil na maioria dos momentos do jogo. Mas olha que interessante, parece que a Mímica teria algo mais especial dentro de Elder Ring, mas que foi removido de dentro do jogo. Isso porque existe uma quest inteira cortada da Assime, que simplesmente é uma Mímica que ganhou consciência e pede pra você ajudá-la. Ela meio que te assimila, né? Você contamina e você cria até um item muito parecido com aqueles itens que a gente reseta o personagem. E você precisa fazer toda uma quest, desde você ir para as cidades subterrâneas, que inclusive é onde a gente encontra a Mímica no jogo, a também você pegar um cálice que não está dentro do jogo, mas tem um ícone dentro dos arquivos do jogo deste cálice. Eu sou um ser simples que pode assumir as formas de outras coisas vivas, E ao você realizar essa quest e completar, esta Mímica vai conseguir criar uma cópia perfeita de você e simplesmente vai embora. Eventualmente, ela acaba se tornando uma inimiga sua, onde ela te invade, ou você encontra esta cópia em algum local, e você luta consigo mesmo, como se fosse mais ou menos a luta ali contra o boss da Mímica. Ao que tudo indica, a recompensa de você ganhar o Summon da Mímica seria a partir desta quest, então. O que, para mim, seria algo muito mais interessante, porque a gente tem um chefe que não tem nenhum background por trás, nem nada do tipo, que dropa esta Mímica no jogo oficial. E confesso que daria um charme a mais, um dos Summons mais usados no jogo, sendo parte de uma quest, como seria interessante e talvez daria um charme a mais para este item. Mas é muito legal ver que sim, tinha uma quest totalmente planejada para a Summon da Mímica. Da hora. Você sabia que Outer Ring tem algumas e puxa algumas inspirações do jogo Magic? O jogo de cartas Magic? Acontece que, numa entrevista, o artista Daisuke Satake falou que o Miyazaki tem uma tendência a descrever algumas coisas relacionadas a jogos de cartas, como o Magic. Então ele fala, ah, eu quero o tipo desta forma que é feito no Magic. Então, querendo ou não, o Magic acaba sendo uma inspiração ali. Às vezes fica, ele vê alguma imagem, fica na mente do Miyazaki, e ele acaba se inspirando em cartas de Magic. Então a gente tem ali, no caso da Malenia, né, que tem aquela, a Eonia, aquela flor, que parece muito a carta Sun Pattern Groove do Magic, que é bem interessante. Não só no Elder Ring, né, como tem inspirações de cartas relacionadas às outros jogos da Full Software, como a lanterna ali, que parece muito a lanterna de Bloodborne. E também tem essa carta, aí que lembra muito o Frenesi, que a gente tem no Elder Ring, que é a Mind Blaze. Então, sim, a gente pode notar algumas inspirações muito parecidas com o Elder Ring, e umas podem não ser de fato, mas tem muitas que são muito semelhantes, a gente consegue ver uma certa inspiração também no Magic. Se você nunca viu, esta é a arte conceitual, a primeira arte conceitual de Elder Ring, quando ele ainda era chamado Great Rooney. Lembra que teve vazamentos falando que teria um jogo chamado Great Rooney, que era uma parceria com o George R. Martin, e ainda era bem no campo do rumor. Pois é, esse projeto teve esse nome, e olhando esse estilo de arte aí, ela lembra um tanto o Bloodborne, né, algo que mudou bastante depois ali. Mas o personagem segurava uma espécie de lira, inclusive, essa lira estava dentro dos arquivos ali, como uma imagem. Não sabe muito bem qual seria o uso dela, né, tem gente que acha que poderia servir como uma forma de sino, para chamar o cavalo, ou chamar os espíritos ali, no Elder Ring. Mas esse item foi cortado, mas se você nunca percebeu, essa daí era a arte inicial do Elder Ring. Como as coisas mudam bastante, conforme o projeto vai evoluindo, não é? É bem interessante de se olhar. E aqui nós temos uma das coisas mais interessantes, de Elder Ring, que é a conexão entre a montanha dos gigantes ao norte, com Kailid no sul. E existem várias evidências de que sim, esses locais foram conectados. E esse tipo de investigação me lembra muito investigações que são feitas na vida real, em relação a fósseis e animais, quando eles pertenciam a um tal continente, porque encontrava fósseis de um continente também no outro, isso significa que eles já foram interligados em algum momento. E a gente tem algo parecido com o Elder Ring, que é um trabalho muito interessante, por parte dos fãs, e os fãs fazem esse tipo de trabalho. Acredita-se que tinha uma espécie de estreito ali, um caminho que conectava Kailid com a montanha dos gigantes. E talvez, por causa de um possível meteoro, que é o que se estima que aconteceu naquele buraco que a gente tem no mapa de Elder Ring, esta área acabou sendo alagada e cortada, talvez no desenvolvimento, ou algo do tipo. E existem diversas evidências. O primeiro, que existem diversos gigantes meio que petrificados, mumificados ali no próprio cenário de Kailid. Outra evidência também é que o Radan, ele já foi chamado de assassino de gigantes, o que pode indicar uma possível conexão dos gigantes ali do norte, vindo para o sul ali, também enfrentando o Radan. E se isso daí não te convence, a gente tem uma outra forte evidência, que são os inimigos, como esses mapas, eles meio que compartilham inimigos, sejam aqueles cachorrinhos, que a gente encontra bastante em Kailid, mas também a gente encontra no norte, seja também os pássaros ali, aqueles pássaros feios, que a gente também encontra em ambos os mapas. E são os únicos mapas que compartilham estes mesmos inimigos. E a gente sabe que a posição de inimigo nos jogos Souls, elas contam muito uma história, né? Isso aqui pode, de fato, significar uma conexão entre os dois mapas. E é bem interessante pensar desta forma, e as evidências mostram que, sim, aparentemente, houve uma conexão entre essas duas áreas. Olha que interessante. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau!